Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Vespere. Lembrando que isso é uma geração de PlayStation 4, mas também tem pra PlayStation 3, Xbox... Não, PlayStation 3 não. Tem pra... Xbox... PlayStation 4, que eu tô jogando, né? Xbox 360, Xbox One... Opa! Nintendo Switch e PC. Agora não sei qual que é o caminho certo. Não é esse. 4.000. Ok, pessoal. No vídeo passado, acabei jogando no fácil, né? Tinha mudado pro fácil lá e pra mim eu tinha mudado... Depois, né? Retornado pra... Peitoral. Já vai atacar ali, já. Peitoral esse aqui já tem. Deixa eu ver se o garotinho usa também. Também tem. Não adiantou nada. E batalha. Batalha forçada, né? Não tem... Tá, eu vou... Eu vou ficar de olho. Por isso que eu vi que tava... É... Oh, deixa eu ir em paz. Eu vou ficar esperando alguém... É... Brilhar aqui pra... Pra eu dar o... O ataque. Vou ver se eu consigo dar o ataque. O tal do ataque especial lá. Tá uma música legal, né? Quando tá no fácil, toda hora aparece aquele... Aparece aquele... Aparece aquele... Aquele... Negocinho pra dar o ataque especial, né? Mas quando tá no médio, não... Não é de boas, não. Deixa eu ir no... No escuro mesmo, dá pra... Dá pra enxergar. Só tem esses inimigos que ficam pulando em cima, né? Mas... Desloquei também. Deixa eu ver se aparece... Alguém pra dar o ataque. Vou ficar andando aqui... No meio do povo. Oh! Tentando desviar também, né? É. Não aparece, não. Deixa eu dar o... Superação aqui. É. A superação... Ficou um pouquinho apelâncio. Lembrando que agora eu voltei pro... Pro médio. Ah, vou... Carregar aqui. Pelo jeito, esse aqui é o caminho certo. Deixa eu voltar aqui. Voltar, carregar. Vim pelo caminho errado, né? É, não sei nem se eu tô mais... Qual o caminho que eu tô. Sei que eu tenho uma batalha aqui. Tô sempre perdido já. Tá. Deixa eu dar a Miguel aqui. Tô querendo dar aquele... O ataque especial. Mas ninguém tá... Tá dando aquele brilhinho. Agora eu não sei se... O inimigo que tem que dar o brilhinho é o que eu tô... O que o meu... É o que o meu personagem tá mirando, igual aquele que tem a flechinha ali, ó. Vermelha. Ou se é qualquer um... Inimigo dá o brilhinho lá. Eu posso... Eu posso dar o... Fatal lá. O golpe fatal, né? Mas ninguém quer dar brilhinho, não. Nem o que eu tô mirando, nem... Os outros personagens. Eu vou ficar atacando de longe aqui, porque eu tô com preguiça, ó. Só. Carregar aqui... Tecido impermeável. Provavelmente pra fazer, né? É... Os negócios lá. Lente vermelha. E vai começar a pular inimigo aqui em volta, né? Acabou a luzinha. Vou ficar soltando o feitiço aqui de longe. Esperando alguém... Alguém brilhar. Opa! Deixa eu afastar um pouquinho aqui. É... Ninguém quer brilhar, não, guys. Tô tentando dar o Fatal Blood aqui. Fatal... Fatal Blow, né? É igual pro Fatal em português. Mas... É, eu acho que eu tô sempre perdido. Vou ficar andando aqui, e uma hora eu acho a saída. Deixa eu começar a pular também essas... Essas batalhas aleatórias... Já tá enchendo o saco, já, né? Vamos lá. Essa aqui é a última que eu vou mostrar. E aí, infelizmente, eu não consegui dar o golpe fatal. Ninguém brilha. É, ninguém brilhou. Eu não sei nem pra onde que eu tô indo, mas... Ok, pessoal. Opa! Um negocinho de... É! Deu certo. Tem alguma coisa aqui pra pegar? É, tá com cara que vai ter boss aqui. Só deixa eu... Tá, eu vou salvar aqui no 23. E eu vou dar uma olhada nas armas se eu conseguir... Aprender mais uma habilidade aqui. Esse aqui tô acabando de aprender. Esse aqui também. Esse aqui eu acho que eu já aprendi de todas as habilidades. Ok. Esse aqui tô aprendendo. Esse aqui não tem mais nenhuma habilidade também. Pra prender... Pra prender... Nem esse aqui. Esse aqui também tá aprendendo. Tá ok. Deixa eu encher aqui. Vamos lá que vai... Provavelmente vai ter boss, né? Tá com cara de boss aqui que... Você fala, parece que tem um... Segundo andar, né? E ainda filma, ainda pra... Sakuraba. Ainda filma, ainda... Coloca ainda a tela lá perto pra... Essa loja trabalha com alto atendimento. Faça o pedido no balcão. Tá? Tá? Sair. Não. É, não tem o que fazer aqui não. Tem nada. Pra cá não tem nada. Barbaros, o que é o significado disso? Eu tenho a menor ideia do que você está falando. A torre e a Blastia, claro. Eu ainda tenho que receber nenhum relatório sobre eles. Por que eu tenho que reportar a você sobre algo assim? O que? Construir essa fortuna torreira de sua torre sem falar uma palavra para o seu próprio emprego? Você até foi tão longe como usar a caça do Leviathan para ajuda. Eu não sou o seu lapdog, Grigot. Eu apenas coloco os corpos juntos, como você pediu. É graças a minhas esforças que você conseguiu fazer essa caça de blastia. E só o que fez você pensar que era ok para levar os corpos extrazinhos? Nosso intercâmbio mutuoso foi uma condição de nosso acordo, não é? O que? E eu nunca interferi com o que você estava fazendo? Barbaros, como você tem que... Você vai embora agora, Magistrate. Lembre-se isso, Barbaros. Black-hearted filth como você sempre recebe o que eles precisam no final. Você quer falar, Grigot? Você, vocês! É a série de séries de vilões, e você teve que tomar o melhor lugar na casa? Que fãs que darei desculpar a minha performance exquisita? Oh, se não é os pequenos rãs que eu conheci no navio. Você é o que está causando todo o caos recentemente. E um deles? Vocês fãs nunca conseguirão me capturar. Oh, sim? O que é a sua razão lá? Um vilão é alguém que nunca considera perdão a possibilidade. É por isso que ele pensa do jeito que ele faz. Se assim, então isso faz você ser um vilão, Yuri. Sim, eu sou nefarioso. Então, nós estamos rebeldes, hein? Você é um verdadeiro desculpar, sabe? Você tem uma boca grande, Brat. Você é um verdadeiro desculpar, né? Você é um verdadeiro desculpar, né? Eu pensei que eu te disse antes que a próxima vez você não vai sair tão fácil. Tudo mais melhor para nós, para que se arrem as coisas. Então, vamos lá. Seguindo! Ha ha! Os mentiros começaram a marchar! Agora, aquele meddoso dawn e os knights irão destruirá-los! Ele fez isso para destruir a União e eliminar o dawn! Se os knights irão destruir, quem vai proteger o Império? Rago, por que você... Claro! Ele irá destruir os knights imperiales, para que o consul possa entrar e controlar o Império! E ele irá usar a Aliança de sangue para retirar Altosk e governar sobre a União. Oh meu! Os knights e a União se tornam juntos, é só como o Flynn disse. Então, se você sabe agora? Não importa o que você faz, você não pode parar a batalha! Vamos ver... E sua existência vem para um fim aqui! Não importa! Ele está muito tarde! Flynn! Espere! Todos vocês! Fecham suas pedras! Fecham elas! Eu sou o Flynn Shifo dos knights imperiales! Eu venho com uma carta do mestre Yoder! A carta que você recebeu do Império foi falsa! Foi o trabalho de um rebelde! Fecham suas armazões em uma vez! Eu pensava que não ia voltar! E deixar Yuri para levar o caixão para mim? Eu não ia imaginar disso! Eu não me preocupava! Não me incomoda... Eu não me preocupava! Eu não me preocupava! Eu não me preocupava! Não me preocupava! Fico! Saia daqui! Saia para a entrada! Yuri, não! Isso é muito perigoso! Deve levar o tempo para o avião rechar. Eu vou tentar parar antes disso. Agora! Você está muito tarde! Não! Ele rechou muito rápido! O que do diabo? O que do diabo é isso? Oh, então você está voltando para mais, dragão? Rita, desculpe! Nosso inimigo está lá! Meu inimigo é esse dragão! Deixe-o para agora! Hum! Eu vou te fazer desejar que você não tenha feito isso! O que? Ele pode voar? O que? Oh, então o diabo está indo para as ruas, hein? Oh! Vá aqui, você do diabo! Eu acho que eu vou deixar você sair daqui? Se você vai atrás dele, deixe-me vir com você. Nós estamos um pouco curto em vingos aqui. Você está louco? Esse diabo é nosso inimigo! Não importa o que acontece, eu tenho que pegar esse cara. Vamos! Sim! Obrigado! Espere! 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 O que é para nós? Esse cara está descarado o suficiente como é! Mas... o que... Nós... Vocês... Nós estaremos e irisco o porto aqui! O quê? Explosão! Não, Yuri! E deixe-me ver que estou voltando por uma hora! O que é isso? 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 Lembrei que eu estou jogando normal, tá? Vem cá, vem cá. Ô, maledito. Vai morrer, não? Vamos lá, daquela miguela. Não. Miguelou. Miguelou, passou. Fatiou. Foi. Oh, sanduíche, é o sanduíche. Calma, calma. Vem que eles começam a bater e você fica vendido. Calma. Agora sim. Agora estamos kits. Pronto. Normal, normal, tá? É isso que você tem? Parece que eu tenho que te ensinar o seu lugar. Hum, isso é um esforço que você tem. Você acha que você perde por causa dessa esforça, hein? Eu não sei, o que você acha? Sim, falo isso enquanto você tem a chance. Nós temos uma boa, dolorosa morte, tudo para você. Agora, calma por um tempo. O que é o negócio? Por favor. Eu tenho que sair daqui. É sempre algo com você, não é, velho cara? Não é polido, apontar objetos claros para os seus pais. E aí! Isso é suficiente Caralho Uma mulher? E ela é Cristian? Você está bem? Desculpe Bem, depois de tudo, você ajudou o Baúl lá Baúl? Sim, meu amigo Oh, você quer dizer aquele monstro? Então me diga, o que você está indo para destruir a Blastia? Não é um problema se você não se sente falando sobre isso Eu tenho medo que não seja tão impressionante como você pode pensar Eu estou destruindo eles porque eu quero Você está certo Eu não estou tão impressionante Então, é por isso que você misturou o Baúl da Blastia Sim, mas eu não terminou o trabalho E você pode deixar isso ir? Não seria divertido em destruir algo assim Eu não sei o que você está indo para destruir o Baúl da Blastia Ok, então Então, o que fazemos? Há uma maneira que eu pensei que poderíamos sair daqui Bem, se você acha que pode funcionar, o que é o problema em procurar? Eu sempre digo, aqueles que podem, deveriam Ok, só vá comigo com isso Eu só vou seguir a sua liderança Não se preocupe, é um pouco nervoso trabalhar com uma bonita mulher Ah! Oh, isso é só! Pipe down! Cut it out! Você cut it out! Eu disse, isso é suficiente! Eu tive que ir até aqui com você Alguém me deixe de sair daqui Então eu tenho que te ensinar uma leitura, né? Ta-da! Você está livre! Obrigado pela sua ajuda Eu acho que eu ainda vou te dar uma outra Ah? Eu acho que eu, ah, me desfilei lá atrás Ah, isso nos faz bem Eu sou Yuri, Yuri Lowell Judith Judith? Judy é mais fácil de dizer Fim de mim Ok, vamos para o próximo objetivo O próximo? Bem, nós podemos ver a Blastia no chão Tudo o que temos que fazer é subir O que seus amigos estarão esperando por você? Eu não me importe cuidar da Blastia primeiro Então vamos lá E como exatamente vamos subir? Isso é pesado Sim, é só ir embora Lembra-me de uma certa princesa Uma princesa? Não importa Tem que ter um caminho aqui em algum lugar Vamos ver o que podemos encontrar Ei, por que você estava usando Essa roupa de roupa de roupa Oh? Você não gostou? É bem lento e protege meu corpo bastante Veja? Olha essa linda pele Precisa de bruxos e desfileiros Muito legal Eu estou realmente preocupado de onde os meus olhos podem se mudar Você não parece muito preocupado para mim Eu só tenho um bom cara de pôquer Então você está ok? Você não interessa deixar sua arma atrás? É duro, mas é pesado E caminhando com isso me desfileirá me fora Ei, não há desculpas aqui Eu prefiro a eye candy para a arma escrava qualquer dia Ok, pessoal Presos pela quarta vez Eu achei nesse jogo Oita, jogo que gosta de prender Tá doido Entrar Opa, mais um Específico Checar Nunca uso essa lente mágica, nunca lembro Acho que era isso Beleza, pessoal Conhecemos uma nova personagem Bem assim, digamos Sensual, né Aqui nós viemos aqui, né Eu acho engraçado O que é aquilo ali? Tem uma sala aqui para entrar Não sei se é para continuar Parece que não podemos ir mais longe E não podemos ir fora também O que é o que é? Minha espéria está desaparecida As coisas podem ser difíceis sem uma arma O que é? O que é? O reino da sorcerer está rompendo? O arroz faz isso? Ei, você é mais consciente do que eu pensava Isso não é a forma Você vai assim E... Ele mudou Ele está empolgada Eu acredito que você poderia mudar outras lentes com isso também Você acha que é tudo bem? Eu medo de que ele se derrubar ou algo Se isso acontece, acontece Para agora, vamos tirar essa lente lá Se algo tão pequeno explodiu Eu acho que não seria muito perigoso Ok, pessoal Tá rolando um clima aqui O que é isso? Isso aqui é o que deu o poder no anel? É, não faz nada não Esse brilho aqui Aqui, não faz nada Deixa eu entrar aqui nessa salinha Ok, essa é a minha arma Não posso encontrar o seu? Alguém pode ter que ter feito Talvez Por que você não escolher uma aqui? Ah, certo Isso é algo especial para você? Sim, isso é Bem, isso deve ter feito por um tempo Eu vou pegar isso Você está bem com isso? Eu não acho que eu vou encontrar minha arma aqui Eu vou procurar ela enquanto eu vou continuar Eu vou tentar procurar ela também Obrigada Ok Vamos tentar achar a arma da mulher aqui Que é tão especial assim Aqui não está não Checar É Vamos sair daqui da sala Então É uma personagem feminina aí Um tanto quanto sensual, né? Será que é para ativar isso aqui? Não sei Vamos ver para cá Ativou uma escada Esse cara aqui Agradeço muito Vocês até recuperaram as minhas coisas Querem fazer umas comprinhas? Só tem itens genéricos, né? Tem arma, não tem nada, não Ah, deixa eu ver Aqui Aqui é para onde? Está trancado E aqui é de onde que eu vim, né? Tem um save point aqui, guys Eu acho que eu vou salvar o jogo aqui E no próximo nós continuamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa personagem sensual Aqui ainda está aprendendo habilidade, né? Ataque anulado Ela está aprendendo três habilidades Recu, rolar E experiência compartilhada Ok, deixa eu ver se colocar alguma coisa aqui para ela Uma capa de ladina Combina com ela Ela está aprendendo bastante Tanto da principal quanto da sub Botas É, é bem personagem para Não tem nada mais forte aqui, não É bem personagem para Sensualizar mesmo, né? Aquela apelação básica japonesa E não As mulheres O grupo feminino aí Que assiste meu canal Não fala que eu fico Teve uma menina Ah, só fica falando de mulher Eu só estou comentando o que eu estou vendo No jogo Não tem nada demais Não estou desmerecendo ninguém, não É uma personagem feminina Que tem o objetivo De ser a sensual do grupo, né? Enfim, pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Falou e fui!